Machuca? Machuca não é tomar o gol Tem bem aqui na bola Tem bem na bola Machuca é o gol As duas primeiras é só pra você ver Uma É ele, pai É ele Tranquilo, vai Uma, salta aí Duas, as duas vão na bola Duas Começou o trabalho, devolve na mão dele Uma, boa bola Duas, tem goleiro de descida Solta na bola, vamos Três, segura A boa Vai, bora Eu vim